Oi, pessoal! Todos estão bem? Espero que sim! Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Tenho a pele parda, hoje estou com uma blusa amarela. Meu cabelo está preso. Bom, estou com um argolão. Com flores e, ao fundo, uma parede branca com um quadro. Espero que todos vocês se deliciem e mergulhem na proposta de trabalho que eu apresento para vocês. Começando com o cartaz, que é um gênero textual composto por cores, imagens e textos. E quanto aos tipos de cartaz? Nós temos o publicitário, que visa apresentar algum produto. Nós temos o cultural, que são aqueles cartazes presentes, por exemplo, no cinema e no teatro. Nós temos o cartaz informativo, que apresenta um produto e suas especificidades. Nós temos o cartaz didático, que é aquele voltado para questões educacionais. Nós temos o social, que tem a ver com movimentos sociais e campanhas, por exemplo, de agasalhos, de roupas. Nós temos o político, que visa também a questão dos movimentos políticos, como o período das eleições. Você encontra muitos cartazes. O governamental. O governamental tem a ver com o direcionamento do tipo de governo, o governo municipal, as hierarquias, o estadual ou federal. E nós temos o comercial, que apresenta um produto com a intenção de divulgação e de comercialização. Função do cartaz. A apelativa e a informativa. A apelativa visa convencer o público-alvo a consumir determinados produtos. Já a informativa, o nome já diz, informal, público-alvo, eventos, projetos, ações, com o intuito de avançar e situar esse sujeito, no caso, o cidadão, em relação ao conteúdo. Para ampliar, preciso apresentar para vocês algumas características do cartaz. Deve ficar visível em locais públicos, geralmente num espaço em que você possa visualizar. É instrumento de publicidade e de informação visual. Possui valor histórico como meio de divulgação. Então, determinados movimentos e manifestações, as pessoas apresentam seus cartazes com frases, com poemas, com expressões do que estão pensando naquele momento, do que querem levar como objeto de discussão. Faz parte de movimento político e artístico e encontra-se em hospitais, teatres, clínicas, escolas, etc. Continuando, pode utilizar verbos no imperativo, no sentido de ordem e comando, por exemplo, um dos sentidos possíveis, ou dois apresentados aqui. Olha só, a palavra pode, tá gente? Por favor. Utiliza a mistura de linguagem verbal com a não verbal. Então, mistura a linguagem verbal com a não verbal, para fazer esse casamento e essa combinação e completar o sentido e ampliar a percepção visual. Apresenta texto escrito curto e sugestivo, conforme o público-alvo. Então, a tendência é que o texto seja curto e sugestione, direcione. Preocupa-se com a estética. Hum, que é estética? Beleza, gente. A beleza do texto. O texto tem beleza? Claro, muita beleza. Com que sentido essa estética, essa beleza? Em relação ao tamanho das letras e das imagens, espaçamento, utilização de cores, formato da letra ou das letras, a distribuição dessas letras em relação ao texto como um todo e as imagens, a distribuição, a combinação de cores, a harmonia entre as cores. Tudo isso faz parte da estética. Vamos a um exemplo de cartaz social e informativo. Esse aqui, você é capaz. O mercado só precisa saber disso. Dia D. Dia 25 de setembro é o dia D. Dia de inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados do INSS. O dia D é um dia de oportunidades de vagas de emprego. Vá até a agência do FGTAS CINE do seu município e leve a carteira de trabalho. Observe aqui. Está convidando, então, todo jogo de imagem, formato da letra D, a disposição das cores na palavra dia. Tudo isso conta para a interpretação e análise deste cartaz. Com qual objetivo? Informar sobre o dia D, inclusão social e orientar sobre a oportunidade de emprego nesta ocasião. Ok? Analisando o imperativo e seus sentidos. Quais seriam? Vá e leve. Que sentido? Dando orientação. Ok? E aí você tem. Vá e leve. Professora, onde é que eu identifico? Vá e leve. Mas está autoritário? Está determinando? Não. É mais uma espécie de conselho, de orientação. Ok? Aqui nós temos um outro cartaz. Social e informativo com o objetivo de estimular a participação na campanha do agasalho. Campanha do agasalho entre nessa corrente de solidariedade. Fernandópolis 2019. Ok? Vamos dar continuidade à análise dele. Aqui temos alguns verbos para analisar neste texto. Então, eu vou apresentar para vocês ele bem ampliado. Seja você também um colaborador. Separe os agasalhos que você não usa mais e deposite em um dos postos de coleta. Prefeitura, coescolas, polícias, órgãos públicos municipais, tiro de guerra e shopping center. Vamos juntos aquecer o frio das famílias de Fernandópolis. E quais são esses verbos? Entre. É um convite. Deposite. É um comando. Mas não é um comando autoritário. É um comando da condução. Ok? Seja. É um incentivo. Separe. Também é um comando para formar o processo de conscientização. Estimular, na verdade. Vejamos o outro cartaz com a função, né? O objetivo social e informativo. O objetivo deste cartaz aqui. Também é o mesmo objeto que é o agasalho, a campanha para doação de agasalho. Com o objetivo de estimular a participação na campanha do agasalho também. Mas aqui existem outras informações. O que doar? Agasalhos, sapatos fechados, gorros, meias, cobertores, entre outros. Tudo em bom estado. E aqui? Estenda sua mão e aqueça um cidadão. Certo? E onde doar? Neste aqui há uma especificação de onde doar. Leve sua doação no centro dos idosos de Galvão. Então, aqui no corpo da mensagem, ele já identifica, direcionando apenas um lugar. E quanto aos verbos? Analisando os imperativos e seus sentidos. Estenda, aqueça. Ambos são apelos. Simbolizando apelo, né? Estenda, você visualiza, você cria uma paisagem mental. Estendendo a sua mão com um agasalho e automaticamente a pessoa colocando aquele agasalho no corpo. Aquecendo. Então, está apelando para o seu visual. Automaticamente, quando você utiliza essas duas palavras associadas à palavra agasalho, você cria uma paisagem mental de ação de quem doa e de como a pessoa recebe. Leve um comando também, você já tem uma criação de uma paisagem mental. Aqui nós temos a capa do material Rio Educa do primeiro semestre de 2022, oitavo ano. Vejamos, nele encontramos um cartaz com o filme Tainá, certo? Vamos lá, informando, anunciando o filme Tainá. Vamos analisá-lo? Aqui, Tainá, uma aventura na Amazônia. Bom, eles têm uma missão. Defender a floresta da maldade dos homens. Bom, qual é a função dele? É uma função, né? Ou objetivo publicitário e cultural. E na análise dos verbos, ou analisando os verbos, nós temos o verbo defender e tem. Defender está no infinitivo e tem está flexionado. Bom, aí qual é o sentido deles? Compromisso e necessidade. Eles têm, aqui, eles têm uma missão. Nossa, a ideia de necessidade, ok? Por que você percebe que é ideia de necessidade? Porque, em seguida, tem, dizendo qual é essa missão. Defender a floresta da maldade dos homens é um compromisso. Um outro cartaz do material Rio Educa é este aqui, que está na página 32. E nossa análise vai ser em volta do cartaz cultural, anunciando um evento. Aqui, Festival Nordestino de Economia Criativa. Uma fascinante experiência cultural na região do Cariri Cearense. 28 a 30 de setembro. Aguarde. Vem aí. Observe. Vem aí. Festival Nordestino de Economia Criativa. O que a gente lê primeiro? O vem aí ou o que está aqui em volta desse jogo imagético aqui? O que está aqui? Depois a gente vai lendo as outras partes. E quanto aos verbos? Vem e aguarde. O que significa? Qual o sentido desse vem neste corpo textual? O vem como uma chamada, um chamado, um convite bem atrativo. E o aguarde como um pedido, ó. Aguarde. Bem direcionado, bem convidativo. Ok? Bom, no campo da curiosidade, vamos falar um pouquinho mais sobre o cartaz. O que nós temos? A seguinte informação. Podemos encontrar outros gêneros textuais no cartaz. Nossa, professora, como assim? Em um cartaz que você fez na escola, você pode ter colocado um poema, uma tirinha, uma charge, um cartoon, uma letra de música. Pode ter colocado uma parte do hino, pode colocar também uma reportagem. E a partir da reportagem, somente a manchete, você apresenta as outras combinações. Então, em um cartaz você pode encontrar outros gêneros textuais. E eu acho que é importante a gente destacar essa informação. O que é que vocês acham? Bem, gente, nosso resumo. Utilizamos o gênero cartaz. Falamos dos tipos de cartaz, a função ou as funções que é apelativa e informativa. Dentro dos cartazes, nós analisamos os verbos. Com sentidos de comando, ordem, chamada, convite, conselho, apelo, incentivo, orientação e objetivo. E nós apresentamos alguns instrumentos para análise. Aqui foi justamente as campanhas, cartazes de filmes e cartazes de eventos festivos. Nosso desafio. Eu vou primeiro ler o comando. Leia com bastante atenção o cartaz e responda a questão proposta. A. Qual é o efeito de sentido produzido pelos verbos destacados? Quais são esses verbos? Vocês sabem? Troque, traga, retire. Troca, troca de livros literários. Troque um livro que você já leu por um livro que você deseja ler. De 29 do 10 a 31 do 10, traga seu livro e retire o vale livro para usar no dia da campanha Troca Troca de Livros. A troca do vale livro será no dia 1º do 11, sexta-feira. Aqui tem a marcação do local, biblioteca do IFNMG, campus Almenara, horário das 8 às 22 horas. Olha só, troca, troca de livro. Deve ser uma ideia maravilhosa, compartilhando essa experiência e ampliando o seu conhecimento, porque a leitura serve para isso. Vamos resolver esse desafio, gente. Um grande beijo, espero que tenham absorvido, aprendido e compreendido. E se não, voltem e assistam novamente e anotem os pontos que tiveram dúvidas e levem para os professores de vocês. Tá certo? Até mais!